A Campus Party para a gente, para mim, para a minha empresa que nasceu de iniciativa, de iniciativa de inovação, a Campus Party é muito importante, porque apesar da gente ser uma empresa jovem, a gente quis meter as caras nessas competições que a Campus Party oferece para a gente. E dessas competições de empresas, startups e tudo mais, a gente acabou recebendo convites, por exemplo, para palestrar, para difundir um pouco mais essa informação e essa experiência, que apesar de pequena, é alguma experiência que a gente tenta passar para os outros campuseiros. E é muito importante, eu gosto muito da Campus Party, até ano passado ainda não tinha vindo aqui, não tinha nem muito conhecimento realmente do que acontecia, mas depois que eu vim pela primeira vez, eu não quero mais parar de vir também. São muitos e muitos talentos aqui, você dá um passeio aí, você vê muita gente programando, muita gente hackeando, sendo hacker e para fazer essas coisas precisa, principalmente você que é um hacker, você precisa de um conhecimento avançado em tecnologia, em algoritmos de programação e tudo mais. Então, quando você vai conversar com essas pessoas, são ideias, algumas ideias muito loucas, só que quando você olha, tem um produto parecido com a ideia daquele cara que você conversou, isso já aconteceu. Alguns produtos também que nascem aqui, já teve muita coisa que nasceu aqui na Campus Party. Na Campus Party Europa, por exemplo, a gente assistiu muitos produtos que com certeza absoluta vão para o mercado logo, logo. não diferente daqui, por exemplo, o Campuzeiros Apresento, o Campuzeiros Empreendem e Inventam. É uma iniciativa que, quando você olha os projetos que estão lá, você sente até orgulho da galera que está apresentando aqueles projetos. E eu penso que, com certeza, a nova Google do Brasil está aqui hoje. Minha opinião é essa. Como Campuzeiro, eu vim como Campuzeiro para participar do concurso, mas era um Campuzeiro, né? E pelo fato de a gente ter vencido lá o concurso, trouxe uma enorme visibilidade para a empresa e para o projeto. E aconteceu muita coisa boa. A gente foi para a Europa, depois convidou para apresentar na Europa. Hoje, por exemplo, pelo fato de a gente ter ganhado ano passado, hoje eu conheci o Algor, a Marina Silva, o Alckmin. Então, bati um papo com a Marina Silva lá, eu nunca estava tremendo todo, mas estava lá conversando com ela. E ela ouvindo, ela perguntando e tal. Mas, assim, deu uma visibilidade. Eu acho que o principal benefício que trouxe para a nossa empresa foi a visibilidade. Não foi o prêmio, nem o prêmio em dinheiro mesmo, foi um valor simbólico. Esse ano não, esse ano são 100 mil reais, nada simbólico, né? Mas, principalmente, a visibilidade que deu para o nosso projeto. Eu acho que os dois têm tudo para convergir. Só que, pelo fato da TV ter o mesmo modelo há muito tempo, muito tempo mesmo, 50 anos, aquela mesma coisa, programação, propaganda, os radiodifusores, principalmente, ainda têm um pouco medo da internet. Não sabem, eles não têm... Porque é um conteúdo que eles não têm controle. Eles não têm controle daquele controle. A internet é livre, você fala o que quiser, lê o que quiser, acessa o que quiser. Então, eu acho que essa falta de controle da informação na internet ainda causa um certo medo nas emissoras. Mas, naturalmente, elas vão ter que aprender com isso. Já estão aprendendo, né? Estão começando, estão engateando. Eu acho que, ano de 2008 para cá, foi o primeiro passo que as emissoras deram em integrar a internet ao conteúdo televisivo. Seja por meio de opiniões, seja por meio de definição da programação até, votação, esse tipo de coisa, enquetes. Mas, eu acho que está começando. É o início, é o primeiro passo. Assim, eu acho que a televisão é... Existem alguns fatores que a gente tem que analisar um pouco melhor, né? A gente não pode falar que a internet vai estar 100% na TV. Será que você iria acessar a internet, ver todos os conteúdos, sites? Não. Porque, realmente, a TV é algo um pouco mais social, algo um pouco mais passivo. Você quer meio que um descanso, né? Entrar no sofá, pegar uma pipoca, sujar a mão de comida. Você não quer ter uma ação muito ativa ali. Mas, assim, eu acho que, naturalmente, isso vai acontecer. Só que isso tem que ser... Tem que ter um estudo um pouco melhor em cima disso. Eu acho que ainda não se tem uma definição clara, realmente, em como vai ser essa convergência. Mas, eu acho que é devagarzinho e sempre. Devagarzinho e sempre. Mas, eu acho que, naturalmente, as duas vão convergir, as duas vão conversar. Só que eu acho que a internet não vai para a TV. Mas, e sim, o conteúdo vai aprender a conviver, o conteúdo televisivo vai aprender a conviver com a internet. Acho que é mais ou menos assim. E, assim, mantendo as características da TV. Que é algo de sofá, algo de família, de um para N, da TV para várias pessoas. Então, acho que esse aprendizado aí só vai ser feito com testes, com provas de conceito e tudo mais. Mais ou menos isso. E, assim, mantendo as coisas.